Hoje estamos aqui com esse tablet, o Galaxy Tab A9 Plus com rede 5G. E aí, será que ele é tudo isso? Olha, ele é uma opção interessante, uma opção barata e boa. Sim, bora falar um pouco mais sobre ele, trazendo um unboxing e primeiras impressões logo após a venda. Vem comigo! Bom, começamos pela caixa que nós temos a escrita Galaxy Tab, seguido aqui do tablet e a escrita completa do nome, que é bem grande, Galaxy Tab A9 Plus 5G. Nas laterais nós não temos absolutamente nada, exceto aqui pela logo da Samsung em uma delas. Na parte traseira nós vemos que esse produto é produzido no polo industrial de Manaus, portanto ele consegue ser mais barato que outros concorrentes. Mais barato que outras marcas, como Xiaomi, Realme, Motorola e por aí vai. Tirando os lacres e abrindo o produto, de cara vemos aqui o tablet envolvido nesse papel TNT, digamos assim, bem interessante, seguida é claro de guias rápido, chavinha para você conseguir remover a bandeja de chip físico que esse tablet possui e claro, carregador com cabo, e é um cabo USB tipo A para USB tipo C, beleza? Dando uma olhada geral no produto, vemos que ele é bem bonito, bem fino, bem elegante e conta com várias conexões que nós iremos detalhar agora no tópico de design e construção. Perceba o corpo fino e elegante que o Galaxy Tab A9 Plus 5G possui, pois então ele é fino, ele é leve, conta com acabamento em alumínio, que eu gostei bastante, essa minha unidade aqui é a grafite, ele até tem outras cores, mas essas não estão disponíveis aqui no Brasil. E apenas para detalhar, temos por aqui um tablet grande, de 11 polegadas, com saída de som em cima e embaixo, inclusive o som é bem interessante, conector USB tipo C, entrada para fone de ouvido, botão liga e desliga, botão de volume, microfone e até esse conector para teclado. O que eu posso dizer sobre o design? Eu gostei, acho que as bordas estão ok de tamanho, até porque a gente consegue pegar aqui no produto sem ficar tocando na tela, acho a tela inclusive muito boa, são 11 polegadas, é um tablet grande, difícil de segurar com a mão, mas não impossível, e olha que a minha mão é pequena, nós temos aqui um tamanho de tela interessante, tela essa que tem tecnologia de 90 Hz de taxa de utilização, um baita atrativo aí, nós temos um design aqui que é assim, fino, espessura bem interessante, e o final, a traseira é bem bonita, conta com apenas uma câmera sem flash nem nada, mas é aquela câmera, só para não dizer que não tem, sabe, não é uma câmera excepcional, sacou? Mas no final das contas é um tablet bem interessante, porque ele já conta com USB tipo C, beleza, ótimo, maravilhoso, temos aqui os botões interessantes de ligar e desligar, botão de volume, mas para finalizar aqui o tópico de design e construção, eu quero reforçar que esse tablet aqui na parte de baixo conta com o conector P2 para fones de ouvido, então você consegue plugar um fone de ouvido com fio aqui, muito interessante. Bora então comentar somente sobre a tela, que é de 11 polegadas, como eu falei, com tecnologia TFT, que oferece sim uma boa resolução, trazendo uma experiência de visualização agradável para leitura e também experiência web, até mesmo alguns vídeos e filmes podem se sair bem, depende muito do quão exigente é o usuário, eu não quero falar nada, achei a tela ok e realmente é uma tela boa, detalhando uma vez mais que ela traz a tecnologia de 90 Hz taxa de visualização, porém, embora essa tela aqui seja boa para a faixa de preço que esse tablet é praticado aqui no Brasil hoje em dia, nós temos algumas observações, existem telas melhores, como as da própria Samsung em aparelhos topos de linha, isso eu não falo nem sobre tablets, mas também sobre smartphones, Galaxy S24 Ultra, por exemplo, e eu testo esses aparelhos, portanto, o meu termômetro é um tanto quanto diferente, porque eu testo outros produtos de segmentos premium, segmentos elevados, que custam 2, 3, 4, 5, 6 vezes mais que esse tablet aqui, até mais que isso, em alguns casos, mas enfim, é uma tela boa que vai agradar a maior parte dos usuários, beleza? Lembrando mais uma vez que ele traz taxa de visualização de 90 Hz, nem mesmo o iPad 9 ou o iPad 10 trazem isso, nem o iPad Air na verdade, que é bem mais caro, hein? Bora falar agora sobre desempenho e processamento, nós temos por aqui um chipset não muito poderoso, o Tab A9 Plus 5G da Samsung é equipado com o processador Snapdragon 695 da Qualcomm, que oferece um desempenho sólido para multitarefas, streaming e jogos leves, mas se limita a isso, até porque ele conta com 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno, o que, né, é pouco, mas é aquele pouco que pode suprir a necessidade de vários usuários. O que eu percebo utilizando esse tablet no dia a dia é que ao tocar numa pasta ele não responde na mesma hora, mas ele ainda assim abre, ele não enfrenta lentidão ou travamentos. Na verdade, essa parada de lentidão não é que ele é lento, ele só não é tão veloz, é difícil de explicar assim, mas ele não trava, ele não engasga, ele é ok, ele só não é super veloz como nós estamos acostumados com smartphones e aparelhos mais premium, beleza? Lembra que eu falei que o meu termômetro é um pouco mais aguçado por conta disso? Então, é vale dizer que por aqui você consegue alternar entre aplicativos sem perda de desempenho, usar dois e até mesmo três apps ao mesmo tempo com um recurso de multitarefas, que eu acho sensacional, inclusive dá para redimensionar o tamanho das janelas por aqui e ele não engasga, ele realmente funciona bem. Além disso, nós temos a conectividade 5G, que é um atrativo à parte desse modelo, o que faz ele ser bem interessante porque ele não fica refém do Wi-Fi, inclusive você não perde bateria do seu celular fazendo hotspot, né, que é o acesso pessoal para você transformar o seu iPhone, o seu celular, Galaxy, Xiaomi, enfim, num aparelho modem Wi-Fi, sacou? Esse tipo de coisa. Não, aqui você já coloca o chip e tudo certo e isso pode ser excelente para vários profissionais do mercado. Inclusive, eu sei que muitos desses vão me perguntar, Matheus, eu sou corretor de imóveis, eu preciso abrir PDF, responder e-mail, esse tablet é uma boa? Sim, ele é uma boa. Matheus, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí você vai analisando, cada caso é um caso, beleza? Mas esse aqui sim é uma bela opção, hein? E no final do vídeo eu vou te passar como você comprar mais barato do que no site da Samsung. Antes nós temos que falar sobre bateria e carregamento. Pois então, nós temos por aqui uma bateria de 7.040 mAh, que é mais do que suficiente para um dia completo de uso, garantindo assim horas de trabalho, de leitura, estudo, etc., sem a necessidade de estar perto de um carregador. Falando nisso, lembre-se que na caixa nós temos um carregador rápido de 15 watts, que não vai carregar assim tão rápido esse aparelho, até porque a bateria dele é bem grande, mas está aqui, melhor estar do que não estar, não é mesmo? Recursos de software. Pois então, pessoal, chegamos numa etapa que eu adoro, porque essa aqui é a interface One UI da Samsung. É uma interface baseada no sistema Android, é um sistema muito bom e é a minha interface favorita, por quê? Vocês sabem, eu não escondo isso, eu gosto de utilizar iPhone, eu gosto de utilizar dispositivos Apple, utilizo iPad no meu dia a dia, mas, quando eu vou utilizar um dispositivo Android, especialmente Samsung, eu não me perco tanto. Não é que a Samsung copia a Apple ou coisa do tipo, não, é porque a Samsung é tão intuitiva como a Apple, então é fácil você utilizar o sistema. Você não se perde tanto como você vai se perder em outras interfaces. Isso aí realmente é bem legal e é um baita diferencial da Samsung, que oferece também, ao mesmo tempo, outros recursos bem legais. Um deles, por exemplo, é o modo DeX, que transforma o tablet e também celulares em um desktop, o que torna o produto ideal para quem busca produtividade, porque a experiência de um PC é muito melhor que a de um tablet, na minha opinião. E eu vou te falar, o modo DeX é sensacional, confesso a vocês, eu não utilizo porque eu tenho computador e tal, mas só de você ter a possibilidade de transformar esse carinha aqui num computador, basta você pegar um mouse, um teclado e plugar ele no monitor ou TV, já é sensacional demais, velho. É claro que o hardware dele não é tão poderoso assim, portanto você não vai ter um super PC, mas você tem essa possibilidade de ter e isso já é animal. Outro ponto muito forte da Samsung são as atualizações. A empresa vem batendo forte nessa tecla e, cara, pode ficar tranquilo que comprando esse tablet aqui, pelos próximos dois, três, quatro anos, vocês terão atualização, não só pacotes de segurança, mas como também as novidades interessantes que a marca está trazendo para os seus softwares, para os seus sistemas operacionais. E diferente também de outras marcas, né? Não vou falar quais, mas é diferente, é um diferencial aparente. Áudio e câmeras. Pois então, nós temos por aqui som estéreo com suporte Adobe Atmos no Galaxy Tab A9 Plus 5G. É, pessoal, Dolby Atmos. Esse sim é um grande diferencial desse tablet, é algo que pesa ali na escolha de um tablet A ou um tablet B. Só de ter esse recurso já é animal. E eu vou te falar um negócio, o som por aqui é bom. Alto, limpo, claro, realmente eu gostei. Não é um som de outro mundo, não é excepcional, não é mil maravilhas, mas ele é bom, ele é bem bom. Tipo, vai agradar, certeza, absoluta. Então, só vai. O som é bom, velho. E sobre as câmeras, nós temos por aqui uma lente solo na traseira, não tem muita qualidade, são apenas 8 megapixels, está mais aqui para não dizer que ele não tem câmera, junto de uma câmera frontal de 5 megapixels, que oferecem ali uma qualidade ok, principalmente para videochamadas, mas nada além disso. Também quero perguntar aí quem é que vai ficar tirando selfie aqui com um tablet, né? Ou tirando fotos, gravando vídeos, mas ele dá algumas possibilidades. Não são as melhores, mas ele oferece. Com isso, chegamos a preço e custo-benefício. Olha só, o rei do custo-benefício pode ser realmente o Galaxy Tab A9 Plus 5G. E eu falo isso sem ser patrocinado, sem receber nada da Samsung, até porque, lembra que no começo do vídeo ali eu falei que eu ia te dar uma dica de como comprar esse aparelho aqui mais barato que no site da Samsung, no site da própria marca? Pois então, isso eu só consigo não sendo patrocinado pela marca. Eu realmente não sou, não recebo produto para teste nem nada. Eu comprei esse carinha aqui e paguei mais barato que no site da Samsung. Como? Saber manjar nas paradas, né? Pessoal, na verdade eu não tenho mistério nenhum. Eu apenas procurei ali no Mercado Livre, vi que ele estava mais barato. Eu achei esse aqui um tablet bem interessante, um dos mais vendidos do site. E, cara, bem legal, R$1.299 foi o valor que eu paguei e ainda consegui parcelar em até 10 vezes sem juros. Valeu muito a pena e eu acho que vocês vão gostar bastante dessa opção. Não só dessa, como outras opções da Samsung também. Tenho testado outros modelos, vou até mostrar para vocês aqui. Sai daqui, Galaxy Tab A9 Plus! Vem pra cá, Galaxy Tab S6 Lite. Esse aparelho aqui é sensacional. Já vem com capa, já vem com caneta, que não precisa ser recarregada. Magneticamente você consegue prendê-la aqui, prende na capa também. Cara, é outra parada. A gente vai fazer um vídeo comparativo entre esse aqui e o Tab e o A9 Plus, hein? Qual será que é melhor? Qual será que é mais jogo? Esse aqui é um pouquinho mais caro, ou muito mais caro? Aí depende do seu financeiro, né? Mas o fato é que ambos ali estão disponíveis no Mercado Livre com o melhor preço, mas isso pode mudar, depende do dia que você estiver vendo. Não vendo, né? Só indico mesmo. Inclusive, caso você queira comprar o Galaxy Tab A9 Plus, no mesmo link que eu comprei, pagando o menor preço, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado aqui no YouTube. Beleza? Se gostou do vídeo, já sabe, deixa o like aí embaixo, se inscreve aqui no canal, todas essas coisas de YouTube. Me siga aqui nas redes sociais, todas elas são o Matheus Kaysi. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau.